Fala meus lindos, como que vocês estão? Eu sou o Raadis e estamos aqui de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre o Street Fighter 6 O jogo que saiu recentemente foi muito bem recebido em partes, principalmente pela crítica ali Muitos jogadores gostaram, entretanto lá no Metacritic né, a galera tá fazendo bastante reclamação De uma coisa específica do jogo e que eu entendo Entretanto existe uma outra reclamação que essa daí não dá pra entender muito bem não Assim, é aquele negócio que é uma pequena porcentagem de pessoas que falam um negócio que é meio tosco assim E chama muita atenção e acaba a galera comentando mais disso né Vamos falar desses dois assuntos aqui, lembrando aí se você quiser ganhar um Play 5, beleza? Participar pra ganhar aí, acessa o primeiro link que está na descrição Antes de começar o vídeo eu quero falar da nossa caixa de Elder Ring tematizada Uma caixa que vem diversos itens dentro por um único valor A gente tem a blusa da Malenia com essa estampa da Malenia né, ela é voltada pra Malenia esse tema E essa blusa tá com uma estampa muito bonita Tem uma porta coisas ali de madeira com um desenhozinho de Elder Ring onde você pode guardar suas coisinhas Vem chaveiros ali baseado também nos talismãs que tem dentro do próprio jogo E existem duas edições né, edições mais básicas que vem tudo isso e também um bustozinho da Malenia Assim como veio da Arturas na última coleção que você pode ter E a versão um pouco mais premium que vem esta maravilha aí Nessa action figurinha inteira da Malenia muito bonita também tá Acesse o primeiro link na descrição pra você garantir a sua, principalmente a premium Ela é mais limitada então vai acabar mais rápido É o primeiro link que tá aí Então vambora pro vídeo Então Street Fighter 6 saiu aí este mês né E eu não joguei o game Eu sou na real um palerma de jogos de luta Eu sou muito ruim Eu jogo alguns ali quando dá tempo e tal Às vezes meio por... Só pra dar uma brincada e tal Mas eu sou horrível nesses jogos Eu ainda um dia vou pegar um jogo pra aprender e masterizar um jogo de luta Mas não é o momento agora Eu não quero fazer isso Eu tô bem viciado em diabo By the way Então não quero né Mas eu penso no futuro sim Pegar o Street Fighter 6 pra jogar Principalmente porque Parece que os controles ali né Do jogo ficaram bem mais atrativos Pé noobs como eu Pelo que eu vi Mas enfim né O que tá acontecendo Por que que estão Criticando aí o game Primeiro a parte mais pé no chão O jogo aí né Tá com 60 e pouco ali No Metacritic por exemplo E os fãs estão reclamando de uma coisa bem específica Passe de batalha O jogo possui um passe de batalha Tanto gratuito Quanto um passe de batalha premium Ou seja né Você vai pagar o valor do jogo De 60 doletas E você ainda vai ter o passe de batalha Eu cheguei aqui Procurar pra ver Os itens do passe de batalha Não sei se já tá disponível Como eu não tenho o jogo aqui Tá Mas até onde eu li É um passe de batalha Que vai vender Itens cosméticos Tá Então você tem esses passes de batalha Que você vai podendo fazer as paradinhas Você vai ganhando coisas ali Também acho que tem coisas pra missão de mundo aberto E etc E tem o prêmio Que você ganha coisas melhores E mais fácil Do que Óbvio O passe de batalha Gratuito Isso aí é a grande reclamação dos jogadores né O sistema de passe de batalha Que a gente vê muito em jogos gratuitos né Como Fortnite por exemplo E não jogos que você paga já 60 doletas Para poder usufruí-lo Tá Isso aí é uma crítica pra mim Válida Mas Vai apresentar um contraponto aqui Quando a questão é cosmético em jogos pagos Eu tenho uma opinião que é mais ou menos assim ó Eu sou contra por exemplo Cosméticos pagos Em jogos que são 100% single player Por exemplo Pegar o próprio jogo da Capcom Resident Evil 4 Eu não gosto que você tenha cosméticos pagos E tem né No 4 Remake Mas Tem outra vasta maioria de cosméticos ali Os principais que não são pagos né Só uma edição deluxe lá Mas vamos supor que você tivesse várias coisas pagas Quase todas as skins por exemplo Fossem pagas ali no Resident Evil 4 Sendo que ele é um jogo que você vai jogar Você vai zerar e acabou Tipo Ele não se mantém constante Então assim Pô Bem errado né Só que a gente tem um porém A gente tem jogos como por exemplo O próprio Street Fighter 6 O Diablo 4 que saiu agora por exemplo Que tem essa prática né De cosméticos Você pode comprar cosméticos Além do valor full que você pagou E aí eu tento entender mais ou menos A lógica Para o fato de que Por exemplo Esses jogos Tanto Street Fighter Quanto aí O Diablo Eles são jogos que Se mantém atualizado com o tempo né Vão ser anos e anos As pessoas jogando Anos e anos Conteúdos sendo entregues Temporadas e etc Então assim Geralmente Um jogo que é vendido A 60 dólares Ele é vendido por esse preço O que é para a galera pegar Consumir E a empresa não tem um tanto trabalho Depois que o jogo lançou Sabe O máximo lançar uns updates ali Necessários para a correção Que a gente tem Mas ela não precisa ter trabalho Para nada Agora Um jogo que vai se manter Por um tempo né Você tem sempre equipe Pessoas pensando O que vai mudar O que vai adicionar E aí você tem que desenvolver Essas paradas Servidor sendo ligado E mantido Por muito tempo Então de certa forma Para mim Faz até sentido Tá Embora o cenário Ideal Talvez fosse um jogo Com preço um pouco Mais baixo Do que um full price Já que você quer Se manter com o tempo E você vai adicionar A microtransação Acho que esse seria O cenário ideal Sabe Se o cara quiser lançar Um jogo pago Que ainda seja atualizado Com o tempo Mas A galera está criticando Muito isso daí Mas né Mas quando esteja jogando Street Fighter Eu espero que sejam Só coisas cosméticas Que se for coisas cosméticas Beleza O grande problema É se eles começarem A adicionar Lutadores Que você precise Comprar o passe De batalha Para você ter acesso Aí a coisa Vai ficar ruim Eu acho que o Street Fighter 5 Fez isso E eu não queria Ver a Capcom Fazer isso com o 6 E arruinar a reputação dele Porque está sendo Muito bem recebido Então Tomara que eles Não lancem Esses jogadores Dessa forma E que esta microtransação Seria justamente Para bancar Lançamento De novos personagens De graça Sem você precisar Comprar por eles Se até jogo gratuito Como o League of Legends De lançar personagens De graça Esse jogo Não deveria lançar Personagens pagos Então Eu acho que esse aqui É o ponto mais importante Eu não vejo assim O problema De ter roupinhas No jogo pago Se é para manter O servidor Mas desde que não adicione Personagens pagos No futuro Eu acho que esse é O grande problema Eu sei que é uma opinião Que pode ser Meio talvez Controversa Para alguns E tal Discordarem Mas É complicado Porque você tem que Sempre ter gastos Por anos Do que aquele jogo E só o Preço inicial dele Realmente acaba Não se pagando E acaba não sendo Vantajoso Então lança tudo Single player Porque você vai lucrar Muito mais Do que você criar Um jogo que se mantém Com o tempo Enfim Agora vamos para o segundo Ponto aqui Que é a parada Mais tosquinha Porque o site The Gamer Postou aí Uma matéria Falando que A roupa original Da Kemi Nunca deveria Ter vindo de volta Para o Street Fright A roupa da Kemi É essa daí A clássica dela A atual Entretanto Ela usa uma roupa Mais esportiva E não é igual O clássico E eles falaram Que ficaram Ah é horrorizado E tal Já não é época Disso É estranho Não representa Realidade E blá 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 Um Hadouken Representa a realidade Total Um poder Você consegue soltar Um poder Na vida real Assim Palhaçada total E esse aqui É aquele caso De que Assim É um negócio Que provavelmente Foi feito Para chamar a atenção Porque Ninguém estava Comentando disso Aí essa matéria Aproveitou esse espaço E falou Vamos fazer isso Que eu sei que vão Falar da gente E é o que a gente Está fazendo aqui Inclusive Então A ideia mais Acho que foi Chamar a atenção Aqui Porque É bobeira O próprio autor No final Ele fala Ali que Ele não vai Usar E tal Mas Que ele não está Com muita raiva Nem nada assim Mas Que ele acha Que é desnecessário Então por que Que escreveu essa matéria Sabe Dá pra ver A intenção Aqui por trás Do negócio E cara Nada demais Eu gosto até da Capcom Porque a Capcom Ela não se rende Tanto assim Ela atualiza Moderniza Alguns designers Mas ela não Totalmente assim Ai Estou com medinho De fazer esse visual Estou com medinho De fazer Ela não liga muito Para isso não Muitas desenvolvedoras Japonesas ainda Não ligam tanto Com medo De retaliação De coisas que São bem triviais Do meu ponto de vista Principalmente Nesse caso aqui É uma roupa De uma época Clássica do jogo Onde sei lá Acho que majoritariamente O público quase inteiro Era um público masculino É uma época Anterior E daí Se reviver isso Maluco Não tem problema nenhum Mesmo se fosse atual Se eles quisessem Colocar o mesmo visual Não tem problema nenhum Meu amigo É um boneco 3D Pelo amor de Deus Qual é o problema Disso aqui Por que pode O rio fortão Ali Né Mostrando o muquizão E não pode A moça Com as pernocas A moça É bobeira E todo mundo Ficou zoando Essa matéria E tal Mas É meio cômico De ver Esse estranho Por causa Os caras não tem O que comentar Não é possível Mas meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau